TV Artilheiro A gente que trabalha com futebol Que vive o futebol constantemente A gente sabe que é um jogo competitivo Que é um jogo disputado Mas algumas entradas Elas devem ser evitadas Porque depois que acontece o pior Não adianta muito ir lá Pedir desculpa no hospital Falar assim, poxa, eu fui mal Não adianta, entendeu? Tem coisas que são prudentes e outras não Então assim, um carrinho por trás Que visa a bola Mesmo que visa a bola É sempre uma jogada muito arriscada Então o que o Leandro ficou muito chateado Foi isso E aí começaram a discutir E eu fui falar com ele justamente isso Poxa, você está pedindo respeito Falando que é profissional E aí você dá uma entrada dessa aqui Você pode prejudicar Uma carreira profissional também A gente respeita muito Todos os atletas profissionais São todas pessoas que defendem O seu ganha-pão Para as suas famílias De alguma forma Então a gente respeita muito Todos Mas tem algumas condutas Que a gente tem que evitar E o que eu falei com ele é isso O respeito Das palavras do Leandro Elas têm que ser também Nas atitudes do jogador Dentro de campo Para poder não Criar uma situação De lesão De uma fratura De alguma coisa Que é muito grave E às vezes Prejudica muito A carreira de um atleta Anderson, boa noite Boa noite Toda equipe do futebol Joga por três pontos Claro que é sempre bom Jogar convencendo Mas o importante no final São os três pontos E é isso que importa E aí eu queria lhe perguntar Independente do resultado Foi um jogo que te agradou Eu queria que você fizesse Uma análise da partida de hoje Até os 20 minutos Do primeiro tempo Sim Dos 20 minutos Até o final Do primeiro tempo Não A gente deu algumas oportunidades Para a equipe do Atlético De poder chegar No nosso gol Eles finalizaram Se eu não estou enganado Umas três bolas Dentro do gol Bolas perigosas O segundo tempo Eu acho que a gente Controlou muito Assim Acho que a gente teve O que eu falo é o seguinte Gente Nós ganhamos de um a zero só Nós jogamos só Para ganhar de um Não Nós criamos boas E várias oportunidades Para poder ganhar De muito mais Então assim Mesmo com um a zero O segundo tempo A gente quase não deixou O time desse chegar No nosso gol E a gente conseguiu Criar boas situações Para poder definir o jogo Mas às vezes Não acontece Menos mal Que a gente ainda Tenha saído Com os três pontos Às vezes Você faz um jogo Finaliza muito E não consegue resultado A gente A gente está numa situação Que o resultado É importantíssimo É fundamental A gente está correndo atrás Tanto do campeonato estadual Como do campeonato Da Copa do Nordeste Nós estamos sempre Assim Numa certa desvantagem Tendo que recuperar Tendo que recuperar Algumas situações Então Era importantíssimo E era um adversário direto Eles estavam Eles estão com seis pontos Podiam nos passar E numa situação Que não dependesse Nem mais da gente Apenas Então a gente já cria Uma situação interessante Para poder buscar E quem sabe As primeiras colocações Que é o nosso objetivo É ser primeiro colocado Não tem outro objetivo E hoje A gente tem aí Talvez a possibilidade De depender só da gente Então isso é Isso é fundamental Numa competição Anderson Boa noite Boa noite Quinta-feira você já tem Copa do Brasil pela frente Vitória da Bahia No Castelão E aí eu te pergunto Mantém o mesmo time Você ainda vai rever Algumas situações E uma outra situação Anderson Todos os teus jogadores Que me deram entrevistas Reclamaram do gramado Do PV Ou seja Se ainda tem a questão De você trabalhar A tua equipe Com jogo em cima de jogo Para tentar adaptá-los A essa maratona Tem que adaptar também Agora o gramado Gente É assim Eu acho que no Brasil A gente tem Pouca consideração Ou pouca preocupação Com uma das coisas Que é o mais importante Para um belo jogo E eu estou falando assim Da mesma forma Que nos prejudica Prejudica o adversário também Eles tiveram pelo menos Umas duas ou três Boas bolas Que talvez se fosse Um gramado melhor Eles poderiam ter definido De uma maneira diferente Eles poderiam ter vencido O jogo até Então a questão do gramado É porque o jogo Fica mais moroso mesmo A bola vem Ela Ela quica mais É mais difícil De controlar Não é fácil Entendeu Então assim Não é desculpa Para ninguém Eu falei assim Nós só vamos lá Jogar com um campo Em péssimas condições Que eu vi até uma Depois uma Entrevista do secretário Falando lá Que a drenagem É melhor do Brasil Não sei o que Eu não sei se ele tem Capacidade De poder Visualizar Grande parte dos campos Que todos trabalham Que todos Jogam Acho que eles É claro Cada cidade Cada lugar Tenta fazer O melhor possível As dificuldades financeiras São enormes Para várias prefeituras E tem outras prioridades Também Então Mas assim Eu acho que Quem organiza O campeonato brasileiro Copa do Brasil Ou os campeonatos estaduais Tem que estar atento E preocupado com isso Gente Isso é sinal De qualidade De jogo Se fosse Em uma outra situação Podia ter sido Um jogo melhor Para as duas equipes Ao invés de ser 1x0 Por ter sido 4x3 5x3 Sei lá Um placar diferente Porque as duas equipes Criaram situações Para poder finalizar E aí a gente fica Muito assim Será que não foi Faltou um pouquinho De competência Para os atletas Ou foi realmente A qualidade do gramado Que determinou Em determinadas ações Então a gente fica Sempre na dúvida Então quando você tem Um campo bom É lógico que A chance de acerto É maior Mas também Não quero aqui Ficar falando sobre isso Porque é chato Eu falo assim A gente tem pouco pensamento Naquilo que é importante Nós precisamos ter Um espetáculo bom E uma segurança Para quem vai assistir ao jogo É isso que são As preocupações maiores Que a gente tem que ter Nós temos que ter Boas condições Para os atletas Trabalharem E boas condições Para os espectadores Acompanharem E isso é fundamental Como é fundamental Que vocês tenham Um espaço adequado Para poder trabalhar Linhas de transmissão E tudo isso É tudo É importante Para que a coisa Possa fluir Vitória Vitória É um adversário Extremamente difícil É um adversário Extremamente Tradicional É um grande clássico Sim Do futebol Do Nordeste Eu vi Eu vi Equipes maravilhosas A equipe dele Está vivendo um momento Muito positivo Eles conseguiram ganhar Um Bavi Depois de muito tempo Então eles estão Bem organizados O Genin é um treinador Muito experiente Sempre monta Boas equipes É Equipes Que sabem Argumentar o jogo Ele é muito capaz De De Poder pensar Essas equipes Então assim É um confronto Muito difícil Que a gente tem Pela frente Mas A gente conta muito Com o nosso torcedor Na quinta-feira Que a gente possa Fazer uma grande festa Que a gente possa Entusiasmar E energizar Esses atletas Dificilmente Esse jogo Esse primeiro jogo Vai ser um Ele pode Definir completamente O confronto Eu falo muito difícil Porque a tendência De um jogo Muito equilibrado Mas é um passo Fundamental Para a equipe Que quer buscar Uma classificação Na Copa do Brasil Oi Anderson Boa noite Tudo bem? Tudo bem Você falava Em uma situação Mais favorável No campeonato de Cearense Após essa vitória De hoje E em cima disso Eu te pergunto Essa vitória A primeira posição Mesmo que seja De forma momentânea Temporária Dá o Ceará Para os dois Próximos jogos Pelo campeonato de Cearense Uma certa tranquilidade Principalmente No jogo contra o Barbalha Que é fora de casa O Ceará pode pensar Em um outro resultado Que não seja o da vitória Ou pelo último jogo Ser o clássico Rei contra o Fortaleiro O Ceará entra Com esse desejo De vitória Mesmo que seja Lá em Barbalha Essa partida Na próxima rodada Do Cearense Gente A gente pensa Só nesse resultado Só na vitória A gente só Projeta E tenta fazer as coisas Para poder buscar a vitória Não tem outro Outro resultado Que nos agrade Entendeu E mesmo quando a gente ganha A gente está Sempre buscando Coisas que podem ser melhoradas O jogo hoje Foi bom Conseguiu Os três pontos Mas é claro Que tem ajustes A serem feitos A gente vai Continuar fazendo Isso ganhando Perdendo E empatando A gente tem Uma análise Muito crítica Então assim Não adianta falar assim Ah porque ganhou Está tudo certo Não Ah perdeu Está tudo errado Não A gente tira as coisas boas E as coisas ruins Tá Então A nossa Preocupação sempre É colocar a melhor equipe Possível Que esteja disponível Eu não sei Se a gente Tem condições De poder Estar sempre Com o principal time Com o time Que tem jogado mais Mas nós vamos fazer o possível Para sempre ter uma equipe De muita qualidade E é o Ceará Que vai estar representado Sempre Boa noite Anderson Boa noite O mundo do futebol Assim como a vida Dá voltas Ano passado Nós conversávamos aqui Anderson Dez jogos sem vencer Hoje o Ceará São treze partidas Que não perde Para você A importância disso Você mostrar aí Que o seu trabalho Treze jogos agora Os jogos daqui para frente Os outros adversários Vão querer Quebrar essa invenciabilidade Claro É o objetivo De todo mundo E é claro Que todo mundo Que joga contra a gente Quer vencer A equipe do Ceará É importante Mas como eu falei É claro que São mundos diferentes Você pega uma série A É uma competição Extremamente Difícil Muito complicada As competições estaduais Elas têm tido Um nível De dificuldade Enorme Assim Porque as equipes Elas Do interior Daqui As equipes Tirando aí o Fortaleza E o Ceará São equipes Que elas já Vêm jogadas Para essa fase final Elas já participaram De uma fase preliminar E elas vêm muito jogadas E muito bem preparadas Então o desafio Sempre é complicado E a gente sabe disso O Otávio foi poupado Já pensando na quinta-feira Esse trio Obrigado A questão Do Bergson O Bergson Estava sendo relacionado Quase todos os jogos E Estava participando Pouco Então em determinado momento A gente tem que tirar Também Para que ele possa Fazer uma semana aberta De trabalho Fazer o trabalho De força De potência Que ele precisa fazer Sem estar envolvido Hoje ele treinou muito O Rodrigão É um aspecto De poder Acelerar o processo Assim Da condição ideal Para ele A gente tem conversado Muito sobre isso Ele tem avançado Muito Nessa questão Então a gente A gente tem Dentro da Nossa conversa O melhor caminho Foi esse Ele abrir mão Um pouquinho Dos jogos agora Se concentrar bem Nessa preparação Para estar Ainda melhor Quando retornar O Luiz Otávio Não é questão De poupar O Luiz Otávio Teve um probleminha Acho que foi Naquele jogo Contra Guaraní de Sobral Que ele tomou Uma pancada É uma pancada Mas que Que foi No músculo É claro Então assim Ele sentiu ali Só um incômodo Mas nada Não teve detecção De lesão Nem nada Então a gente Está observando O tempo todo Para ver se ele Já teria condição De poder participar Hoje Fizemos o treinamento Na sexta-feira Ele se sentiu melhor Mas não ainda Em condição De poder participar Então a gente teve que A gente não pode Arriscar ninguém Nessa situação Não é conveniente Arriscar Uma Um atleta Com esse tipo de relato Anderson Boa noite Boa noite Eu perguntava aqui Ao Samuel O fato de ser Um dia especial Hoje para as mulheres Dia internacional da mulher A gente viu várias Homenagens Tivemos o trio De reabilitagem feminina Tivemos as gandulas Queria que você falasse um pouquinho Sobre a importância Dessas ações E para você As mulheres Da sua vida Gente Uma coisa Que eu acho Que todo mundo Tem como expectativa Eu acho que a mulher Ela merece É claro As homenagens Mas acima de tudo Ela merece ser reconhecida Pela sua capacidade Possa ser na arbitragem Eu não acho assim Hoje vamos fazer Um trio Diferente Um quarteto Feminino Para homenagear Eu acho que elas merecem Muito mais do que isso Eu acho que elas merecem Serem avaliadas Com critérios Iguais Aos homens Em todas as áreas Então elas precisam Que a competência Delas Possa ser De alguma forma Reconhecida Eu acho que Assim Você fala de mulheres A minha vida Tanto a minha esposa A minha filha A minha mãe Minhas irmãs São pessoas Muito importantes E a coisa que a gente Mais luta Para que elas Possam ter Na verdade As mesmas oportunidades O que eu olho Para minha filha Hoje E falo assim O que eu quero Para ela É que ela possa Ser reconhecida Como uma grande Profissional Ela é psicóloga Ela se dedicou Muito para isso E às vezes Me incomoda Também Quando ela É tirada De alguma De alguma Disputa Simplesmente Porque é mulher Isso não é cargo Para mulher Isso é Isso mata Assim Eu acho que Qualquer pessoa Entendeu Então eu acho que A competência Ela não pode ter gênero Tem que ter a competência De poder realmente Ser capaz De executar bem E quando for De ser reconhecida E valorizada Então isso Isso é fundamental E as pessoas E as mulheres Da minha vida São mulheres extremamente Guerreiras A minha esposa Que está Há muito tempo Passando por muitas Dificuldades A minha mãe Que sempre Guerriou muito Para poder Me criar E criar meus irmãos Com as dificuldades Que nós Tínhamos Assim sempre Não só ela Como meu pai também Então a gente Eu fico num misto Assim de De homenagem Mas eu acho Que elas merecem Muito mais Do que simplesmente Homenagem Assim Eu acho que elas Necessitam E elas clamam Principalmente Não é nem Pela questão De igualdade Mas é pelo Reconhecimento Daquilo que elas Realmente Representam Na nossa vida E na nossa sociedade Anderson Foi mais uma Vitória Onde teve A participação direta No gol Do Rafael Sobs Ele vende Três gols No jogo contra o River Mais um gol hoje Quem observa ele em campo Percebe ele Mais à vontade Em basicamente Tudo No toque de bola Na ação com seus companheiros O que você pode dizer Desse jogador Que tem sido importante Para o Ceará E nessas últimas Duas partidas Importantes também Com gols São atletas Eu falo assim São atletas Fora de série Assim Num patamar Que você fala assim Ah Porque ele é Tecnicamente Capaz Mas é É muito mais Do que isso Entendeu Vou te falar assim É muito mais Do que isso Um atleta Para ser Multivencedor Multicampeão Como ele É muito mais Do que simplesmente A questão técnica Um atleta Como o Praz Não é só A questão técnica Como goleiro Eles têm Pensamentos Eles têm Uma cabeça Vencedora Porque na verdade Nós somos Nós não somos Um corpo Que carrega uma cabeça Nós somos Uma cabeça Que carrega o corpo Que comanda o nosso corpo todo Então a parte mental A parte vencedora A parte De ficar indignado Com aquilo Que está acontecendo Isso para mim É determinante Para que esses atletas Possam ter conquistado Tanto na vida Como eles conquistaram Estou falando os dois aqui Eu acho que são os dois Assim mais Né Tem outros no grupo Ricardinho E aí vai Mas esses dois Estão chegando agora Então É Essa mentalidade É que a gente Está sempre É Cobrando Para que ela Para que ela Possa Contaminar De uma maneira Estou falando No momento agora Desse Coronavírus Né É isso mesmo Né Covid Covid-19 Que está aí Contaminando Nós precisamos Contaminar Na verdade Mais atletas Para essa Mentalidade Vencedora Que é do sacrifício Da dedicação Né De estar com Às vezes Muita coisa resolvida Na vida Mas ainda ter Desejo Vontade Briga pelo resultado Então assim Isso é uma coisa Muito importante Que de alguma forma Eles passam Para todos nós De continuar Persistindo Vencendo Que vale a pena O sacrifício E isso é muito bacana De ver Com atletas Que já são Muito realizados Profissionalmente São atletas Que se quisessem Hoje Não jogarem mais Eu não quero mais E nós teríamos Um reconhecimento enorme Por tudo que eles Já produziram E fizeram Mas eles ainda querem mais E isso é Para mim É campeão É show É esse tipo De pensamento Que eu acho Que precisa Nós precisamos Contaminar Ou contagiar Mais Os atletas Que ainda tem Uma grande Caminhada pela frente Beleza gente? Um abraço TV Artilheiro Um abraço Tchau.